Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A partir das 18 horas de hoje, no plenário Armando Gross, da Câmara de Vereadores de Tapes, acontece mais uma sessão ordinária. Na pauta, estão os seguintes assuntos. Resposta da Prefeitura Municipal ao pedido de informação da Câmara, quanto à contratação de empresa para serviços de limpeza urbana, varreção, recolhimento de resíduos orgânicos e não orgânicos, etc. A apresentação do projeto de decreto legislativo, que acata a indicação das mulheres que receberão o troféu Mulher Cidadã. Pedidos de informação sobre quais os médicos que atendem atualmente em TAPES, quais os postos de saúde que estão sem médicos, quantas linhas de ônibus escolares o município possui, quais os itinerários de cada uma das linhas e a distância das mesmas. Quais os ônibus escolares que estão realizando o transporte de alunos para o município, quantos ônibus escolares são de propriedade do município e quantos são de terceiros. E ainda o pedido de providência sobre a iluminação do bairro Esquina Nova TAPES e o ensaibramento e patrulhamento do bairro. A participação da comunidade na sessão é importante para o desenvolvimento e crescimento da cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A participação da comunidade na sessão é importante para o desenvolvimento e crescimento da cidade.